Mesmo após oito anos da tragédia, o Haiti ainda enfrenta inúmeros problemas causados pelo terremoto que devastou o país em 12 de janeiro de 2010. Milhares de pessoas ainda estão desabrigadas, vivendo em condições precárias e enfrentando surtos de doenças. Em dezembro, a jovem Fabiana viu de perto esta realidade. Moradora de Espírito Santo do Pinhal, decidiu cumprir uma missão especial no país caribenho. Faço parte de um projeto que chama Projeto Compaixão e o líder é o missionário Edson Teixeira, que faz parte da minha igreja, que é o Brasil para Cristo. E ele tem esse projeto, ele vai há muitos anos já para o Haiti, ele presta assistência lá para nove orfanatos, é um total de 500 crianças. Então ele me apresentou esse projeto ao longo das viagens que eu estive junto com ele e surgiu muito o desejo no meu coração de estar junto. Aí eu me preparei o ano passado todinho, guardando dinheiro, vendendo camiseta, brigadeiro, várias coisas para conseguir o dinheiro para estar indo na viagem. Em dez dias de missão, Fabiana conheceu centenas de crianças que apenas esperam um pouco de carinho. De acordo com ela, apesar de todo o sofrimento pela atual realidade do país, os haitianos são muito receptivos, demonstram alegria e retribuem a visita com sorrisos. Além da atenção e amor, os voluntários brasileiros também arrecadaram doações para as crianças haitianas. E cada voluntário arrecadou doações para levar. Então a gente levou muita roupa, brinquedo, levamos material escolar, material de higiene pessoal para eles. E no último dia a gente fez uma festinha de Natal. Então a gente conseguiu levar as 500 crianças para um local só. Então a gente fez recriação, teve a galera vestida de palhaço e a gente montou tipo um shopping para as crianças. Então elas iam passando com a sacolinha e escolhendo a roupinha que elas queriam, o brinquedinho, ganhar escova de dente. Então ver a alegria deles não tem preço. A gente vê um pessoal que ama receber brasileiros, eles são apaixonados. Até teve um amigo meu que falou assim, Fabi, leva uma blusa do Brasil que eles vão amar. E realmente foi o dia que foi mais sucesso lá. Onde eu passava, eles gritavam Brasil, Neymar. Então eles são bem receptivos, apaixonados pelo Brasil. De acordo com a voluntária pinhalense, vivenciar uma experiência como esta é realmente gratificante. Ao fazer o bem ao próximo, ela teve um aprendizado muito grande. Pequenos gestos demonstrados pelas crianças mostram o quanto é importante se preocupar com o próximo. Porque você chega no orfanato, você vê aquelas criancinhas tristes sentadas lá. Você vê uma de 10 anos cuidando de uma de 5, uma de 5 cuidando de uma criança de 1 ano. Então isso mexeu muito com a gente, porque a gente sabe que a gente vai chegar em casa, tem o pai e a mãe cuidando. Qualquer coisinha, gritam tio, gritam avô. Agora eles, como que fala, eles se protegem a si mesmo, sabe? Um cuida do outro. Então isso mexeu muito comigo lá, sabe? Ver esse cuidado que eles têm. Até quando a gente dava uma bolacha pra um, eles já começavam a repartir pra dar pro outro. Então a gente tinha que falar pra eles que tinha mais pra todo mundo. E como eles são muito curiosos, eles aprendem o inglês e falam um pouco de português também. A gente teve três tradutores que trabalhou junto com a gente, que são haitianos. E ficaram todos os dias passeando lá com a gente, mostrando a cidade, contando um pouco da história. Maravilhoso participar desses projetos, porque a gente vê que a gente fica só no nosso mundinho, né? E a gente não imagina o que tem tantas pessoas passando por aí. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente ajude, até na Bíblia fala que permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Então o pessoal me pergunta, Fabi, como que você se comunicava lá com o pessoal no Haiti? E eu falo que é o amor, é a linguagem universal. É o que Deus nos ensinou, que quando a gente ama as pessoas, a gente leva a presença de Deus, leva a esperança pra essas pessoas que tanto precisam. E elas sentem que elas são amadas, que elas são preciosas. E que tem gente que tá lutando por elas.